Olá Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tu seja melhor sempre, a primeira coisa é invocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Estou aqui com a artesã, posso assim chamar, Patrícia Ravena, que vai hoje falar um pouco do seu trabalho e trajetória. Primeiramente, seja bem-vindo ao conteúdo Amazônia. É uma honra estar aqui. Para nós também é uma honra entrevistar você, até porque temos imagens, temos tudo, material do que ela faz, né? A gente gosta de mostrar essas pequenas coisas de artesanato e cultura do regional, faz parte também da missão do conteúdo Amazônia. Muito obrigada. Seja bem-vinda, tá bom, minha querida? Muito obrigada. Vai lá, minha querida Camila, comece apresentando a sua amiga. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, amiga. A Patrícia é minha amiga já tem uns 15 anos de amizade, né? Nós nos conhecemos na Universidade Federal de Rondônia, ainda novinha, não tinha nem 18 anos direito, aliás, antes, né? Na época da escola, tentando fazer o vestibular para passar na Universidade Federal de Rondônia, na época nem existia ENEM para passar na Universidade Federal. Era vestibular, era difícil para passar. Não era brincadeira, não. E a Pat, ela tem uma trajetória de vida muito exemplar, né? Todos nós não estamos livres de um problema chamado depressão. Nós estamos em setembro amarelo, isso vale a lembrança do mês, né? Que alusiva a luta contra a depressão. Patrícia passou por isso e ela conseguiu uma mudança de vida, uma luz para o que ela estava passando através da arte-terapia. Então, a pessoa que está aí do outro lado da tela, o telespectador que por algum momento acha que está passando por um momento difícil, depressão, ansiedade também, pare para pensar, né? Que nem tudo acabou. A gente consegue ter exemplos como a Patrícia que superou a sua história, que todos os dias é uma luta e uma conquista diferente e que a arte-terapia é uma das opções que as pessoas conseguem para poder superar essa doença que todo mundo pode ter e é o mal do século 21, como dizem, a depressão. Então, Patrícia, muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso estúdio e eu fico muito lisonjeada de falar sobre sua trajetória de vida. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder estar falando sobre, né? Setembro é um mês muito significativo quando a gente fala da questão mental, de saúde mental e é importante a gente debater isso, porque se você tem uma doença que tem um diagnóstico bonito, você vai lá no médico e ele fala, ah, você tem câncer, vamos começar a quimioterapia. Então, é mais aceitável, a sociedade aceita de uma forma melhor, mas quando você chega para a sua família, você chega no seu trabalho e fala assim, ah, eu tenho depressão, eu estou com ansiedade. É difícil para as pessoas aceitarem, porque eu sou professora de formação, sou formada em história. Eu corria de uma escola para outra o tempo todo, das oito da manhã até quase meia-noite, entre escola privada e escola pública e, num certo momento da vida, eu perdi a minha mãe e eu não conseguia levantar da cama. A primeira coisa que você escuta é que você é preguiçosa, você está com preguiça. Então, a gente tem que acolher as pessoas que se dizem doentes da alma, porque é uma doença da alma. Você não escolhe estar ali naquela situação, você luta. Como alguém chega e fala assim para você, ah, você tem que ficar bem. Essa fala é uma das falas que mais dói na gente. Você tem que ficar bem. É difícil a gente escolher ficar bem, não é fácil, mas assim, é procurar um CAPS. É importante o tratamento correto, gente. Não é brincadeira, tá? O diagnóstico certo é importante. A medicação, ah, mas a medicação te deixa dependente, mas ela é um paliativo e ela te faz bem. Você precisa se reerguer em algum momento de uma coisa que está te fazendo mal. Você quebra uma perna, você coloca um gesso. Então, eu preciso da medicação para dar uma organizada no meu organismo. Depois, pode parar, cessa a medicação, mas existem, como a Camila veio aqui, a psicoterapeuta, existe terapia holística, a gente pode trabalhar com yoga, a gente pode trabalhar com musicoterapia, existem várias terapias maravilhosas que a gente pode tentar aliviar um pouco do que a gente está sentindo. Eu comecei curiosa, que eu sou super curiosa, estava lá pelo YouTube da vida e vi um vídeo dessa técnica que se chama string art, que string em inglês é corda, e ela consiste em trabalhar a madeira com prego e traçando as linhas e da forma que a gente quiser. Eu fiz uma primeira vez, fiz um coração simplesinho, deu certinho, e fui fazendo, fui fazendo e dando para as amigas, presenteando todo mundo. Aí chegaram para mim, e eu lascada da vida, desculpa a palavra, gente. E eu sem grana, perdi meu emprego por conta da doença, fui mandada embora doente. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha família? Minha família depende de mim, eu cuido do meu pai idoso e tenho um filho adolescente. Eu vou montar uma lojinha no começo da pandemia, eu tive o INSS negado pela segunda vez, eu sempre tinha que ficar entrando com o advogado, e eu falei, eu não quero mais. Chega de ficar... Na verdade, é uma pequena humilhação que a gente passa de estar atrás de lá, disso e daquilo, para comprovar uma coisa que eu sinto 24 horas por dia. E já há dois anos fazendo esse tipo de coisa, eu falei, eu vou montar essa lojinha. E eu montei, um dia levantei e falei, cara, eu vou tentar, vai que dá certo. E abri o Instagram da lojinha, peguei uma graninha, comprei os cartões, e fui montando a lojinha aos poucos e eu estou bem feliz. Está um sucesso, estou com venda boa, estou com o ateliê bombando. A gente vai falar um pouco mais dos seus trabalhos logo em seguida, mas antes a Thaís vai te saudar, eu vou chamar a vinheta. Então, por favor, Thaís. Patrícia, é um prazer te conhecer. Muito obrigada. Conhecer a sua história, eu acho que isso é muito importante, você traz bem o Setembro Amarelo, é a data, é o mês comemorativo, na verdade... Perdi uma irmã para o suicídio, perdi minha irmã no meio desse caminho, ainda perdi a minha irmã para o suicídio, que foi uma coisa que me arrasou, assim, super. Então, a minha família e eu, a gente leva o Setembro, assim, como um mês bem de luta e de causa mesmo. Desculpa te atrapalhar. Não, não. Eu acho muito importante, é um mês que a gente trabalha o amor pela vida, como a gente se sentir bem, como a gente ter, conhecer e saber como procurar ajuda. Isso é muito importante e vem reforçado, né? Essa campanha, ela se reforça no Janeiro Branco, que um dos especialistas que já esteve aqui em Porto Velho, inclusive, me foge agora o nome dele, mas é uma pessoa que tem um conhecimento imenso, que deu uma aula de dois dias, assim, para todos que estavam presentes da área da assistência social, da psicologia, de todas as pessoas que travam batalhas diárias com o problema, né? Mas que, de alguma forma, procurou ajuda. Eu acho que o mais importante... É procurar ajuda. É você procurar sair daquele lugar onde te incomoda e ser ouvido. Acho que nós precisamos aprender, principalmente agora nessa pandemia, que nos deixa isolados, que nos deixa do nosso, de uma forma não normal do que estamos habituados, aprender a ouvir as pessoas, porque às vezes a pessoa te liga ou às vezes ela te chama pelo WhatsApp e ela quer ser ouvida, ela precisa falar, ela precisa se abrir e você precisa saber dar essa oportunidade para as pessoas que precisam ser ouvidas. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem e que a gente precisa despertar no nosso interior de receber, acolher essas pessoas que precisam desta ajuda. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não me esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook e nosso Instagram. E também se inscreva no nosso canal do YouTube e mostre essa experiência que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, uma experiência exitosa de uma pessoa que lutou pela sua vida, pela sua reconstrução, e mostrando que tudo é possível, basta a gente ligar o botãozinho, eu quero, eu acredito, eu vou, que as coisas acontecem. Perfeito, vou chamar a vinheta e a gente começa. Por favor, eu desvinho. Bom, de volta, mas antes de darmos continuidade à conversa aqui, vou chamar um primeiro parlatório. Por favor, eu desparlatório. Muito positivo, dando uma resposta a Porto Velho, que Porto Velho precisa ter uma confiança no prefeito, que durante esses três anos e nove meses demonstrou compromisso, seriedade, ética e principalmente transparência. O exemplo disso são os resultados de alto índice de porcentagem da transparência do nosso município de Porto Velho. E eu, como deputada federal, tendo essa oportunidade diretamente no CNPJ da Prefeitura, já ter destinado mais de 45 milhões de reais e ver projetos acontecendo e principalmente saindo do papel e sendo na prática colocados para a sociedade de Porto Velho, é que nos motiva a acreditar que o PSDB hoje tem o melhor nome para dar continuidade à gestão municipal na nossa capital. Bom, estamos de volta, o flamenguista vai variar, fez bagunça ali. Mas tá bom, Camila, segue a entrevista, por favor, que enquanto eu, de repente, me levanto para dar uma sapatada nele. O que é isso? Não pode bater no flamenguista não, é sofredor. Eu disse que é sapatada, pegar um sapato e jogar. Mas do mesmo jeito, deixa o sofredor. É, sofredor, é boa, gostei. Vai lá. Pathy, você fez um breve resumo da sua vida, eu acompanho, há mais de 15 anos, mas eu gostaria que você falasse das tentativas que você fez antes de empreender, né? De você empreender, porque não foi a primeira tentativa. Não, não foi. E você não desistiu. Eu acho que isso é uma motivação para as pessoas que tentam a primeira vez, não deu certo, desistem. Não, ela não tentou a primeira vez e deu certo, ela tentou outras vezes, foram outras ideias também, né? Sim. Não sei, alguém apareceu lá em casa com um kefir. Ah, vou vender kefir. Até chamei a Camila. Camila, vamos ser sócios, querida. Não deu certo. Não deu certo o kefir, eu tentei a primeira vez com os quadrinhos também, não deu certo. Porque eu não entendia de mídia digital, não entendia de como estavam funcionando as vendas de internet. Então, dessa vez eu estudei, eu dei uma olhadinha em vários tutoriais, eu pesquisei. Na verdade, antes de abrir a parte do martelo, eu fiz uma pesquisa grande, eu procurei materiais novos que eu poderia utilizar. Tregos novos, linhas novas, madeira nova. Foi todo material de pesquisa mesmo. Eu falei, dessa vez eu tenho que fazer para dar certo, porque eu não vou poder voltar tão cedo para a sala de aula. E eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero voltar a ser útil. Eu sou um ser útil, nasci para ser útil, não consigo ficar parada. Eu até tenho ansiedade e não paro quieto. Então, aí, depois dessa pesquisa toda, e o mais engraçado é que o mundo estava todo parado, né? Todo mundo isolado em casa, e eu maquinando em casa. Eu vou abrir minha lojinha, eu vou abrir minha lojinha. E deu certo com o momento, assim, o mundo vai mudar, gente. As vendas vão ser digitais. Você pega um cara para entregar seu produto e está tudo certo. O mundo vai mudar, pós-pandemia, a economia, nada vai ser igual. E eu me vi num momento, assim, de iluminação, porque eu estava desesperançosa na vida. E me veio uma pandemia para fazer eu ter um estalo e acordar, assim. É muito maravilhoso. Mas, assim, a questão da arte, né? A arte é transformadora. Eu tenho ansiedade, você senta, você se equilibra emocionalmente, você trabalha ali. Você faz aquela peça com carinho, com amor, com dedicação, né? E te acalma, você está tratando e está fazendo uma peça para alguém que vai presentear alguém, ou que está se presenteando. É muito bacana, assim. É um tratamento completo. Você faz um tratamento, assim, maravilhoso. Eu estou muito feliz, gente. Vocês não imaginam, há um ano atrás, eu não sentaria aqui. A Camila já tinha me feito... Dá até vontade de chorar. A Camila já tinha me feito vários convites em outros locais que ela trabalhou. E eu não conseguia sair de casa há um ano atrás. Hoje eu pego o Uber sozinha, hoje eu saio, eu compro material, faço tudo. Eu estou muito feliz, assim, muito feliz pelo convite, por tudo. Vamos mostrar os seus trabalhos? Vamos lá. Por favor, Leandro, comece a soltar para nós aí. Aí você explica um pouco do que é esse trabalho, tá? Tá. Então, tem todo um trabalho de tingir a madeira, eu utilizo a plix. Viva la vida, que é uma frase da Frida Kahlo, que é uma artista mexicana, né? E o prego dá a forma e eu preencho com a linha. Então, assim, é baseado nisso. Você escolhe, você me procura e eu vou lá e penso em algo legal que vá preencher a sua vontade. Quem faz o desenho, então, é o prego. O prego. A linha só preenche. Olha, aquele carro eu já tinha visto, mas não sabia que... E tem pouca gente aqui no Brasil que trabalha com string art. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas deu certo. É, eu vi isso muito em São Paulo. Ah, isso aí, as xícaras, geralmente as pessoas pedem para pôr na cozinha, né? Decorativa. Eu faço muito cantinho de café, muita porta-xícara. E fica bem legal, assim. Essas imagens eu faço para colocar no Instagram. Vai lá, gente. É Pati Martela com dois T's, tá? Me adiciona no Instagram. Preciso de mais gente. Essa era apaixonada por viajar. Sempre tem alguma questão simbólica para as pessoas que encomendam. Aí tem ali o porta-chaves, eu coloco os ganchos. Então, aí, assim, varia muito a técnica. Tem a técnica para preencher, para deixar o prego retinho. A gente olha e pensa assim, ah, é superfácil, posso deixar o prego retinho? Não, nada fácil. Mas é bem difícil, assim. Os primeiros que eu fiz ficou meio tortinho, mas fica bem bacana, assim. Aí comecei a comprar... Até porque eles precisam estar alinhados para que não fique feio. Para que não fique tonto. Sim, que não fique feio. E eu tenho um pouco de toque. Aí, se eu olhar o quadro assim e eu ver que tem prego torto, eu já fico triste. Já vai lá corrigindo. Aí as fridinhas, que são as Fridas Kahlo, que saem bastante. Até como começou o teu trabalho, né? Sim. Eu comecei dando Frida Kahlo para todas as minhas amigas feministas. Esse é o Harry Potter, pegando o expresso de Hogwarts, direto para o mundo. Essa aí eu mando para o restante do Brasil, também envio para o resto do Brasil. Essa é a que mais sai, que é o minimalista. Aí a gente tem Star Wars, que é a princesa Leia. Esse foi um presente para uma amiga sobre... Falando da visibilidade negra, a gente vê o traço marcante negro. Bem legal. Aí é foto ilustrativa para o Instagram, que eu gosto de brincar bastante com a imagem. Essa foi uma árvore que eu fiz há pouco tempo. Os girassóis, que saem bastante. Essa é uma encomenda que foi para a Vilhena, para uma hamburgueria. É foto ilustrativa. Eu pego o molde, eu imprimo o molde e eu vou martelando ao redor do... Ai, meu Deus, da arte. Os cactos, que saem bastante. O povo para gostar de cacto é o povo de Porto Velho. Adoro. As embalagens, que eu trabalho somente com... Embalagem ecossustentável. Eu não utilizo nada de plástico. Me respeito ao meu ambiente, ao meu cliente. As santinhas, que são... A religiosidade na nossa região é bastante marcante. Então, as santinhas estão sempre presentes. O meau da Yasmin. Olha aí, o meau. Aí, o ensaiozinho que eu fiz ontem, que eu gravei um tutorial ensinando como fazer algumas peças, para o CAPES de Humaitá, que eu vou estar participando da semana lá também. Eu e o meu martelo do Thor. A principal ferramenta. Ah, é o martelo. E eu, de saída, sempre que eu vou fazer para fazer minhas entregas, eu tiro uma fotinho e posto. Eu vou chamar outro parlatório. Quando eu retornar, nós vamos começar a falar por que aconteceu esse tipo de técnica na tua vida. Sim. Tá bom. Por favor, eu desparlo a fora. Nós convidamos o Irineu para vir aqui na Comissão do Consumidor, onde o deputado Aécio é o nosso presidente, devido à falta de água na cidade de Porto Velho e também no interior, como Jaru, Jiriparaná. Então, tem uma grande deficiência de água para a população, principalmente no período seco. E nós convocamos eles aqui, convidamos, na verdade, para ele fazer esclarecimento dessa situação aqui em Porto Velho e Jaru, que são os mais críticos hoje. E ele veio aqui à comissão esclarecer que tem muita obra do PACS ainda parada, obras que podem ser... que vêm resolver o problema da água de Porto Velho e nós temos que fazer com que o Estado resolva essa situação. Os recursos estão na caixa econômica ainda e estão parados aí na ordem de 400 milhões, como o deputado Rio de Brasil falou, de vários projetos, tanto da capital como do interior. Nós precisamos que essas obras sejam terminadas para que acabe de uma vez a situação, a falta de água, mais cidades como Porto Velho, Jaru, Jiparaná e tantas outras cidades do interior do Estado de Rondônia. Se o recurso está aí, as obras foram licitadas, começou lá em 2008, muitas delas, e até hoje não foi terminada. O porquê da escolha dessa técnica, Pathy? Na verdade, eu queria um catalisador para o meu estresse. Eu queria, na verdade, encontrar algum tipo de artesanato, de arte, que eu pudesse passar o tempo, que eu pudesse me concentrar, porque é difícil, eu tenho ansiedade. Hoje, ainda hoje, eu ainda levanto várias vezes, enquanto eu estou confeccionando uma peça, mesmo medicada, eu ainda levanto várias vezes, mas para poder me concentrar, para melhorar, porque é igual a que eu estava falando naquela hora, tente melhorar, eu estava tentando melhorar. Então, é importante, eu recomendo a todo mundo que está passando por um momento difícil, procurar na arte uma válvula de escape, que é maravilhoso. Cantar, dançar, correr, desenhar, pintar, fazer qualquer tipo de arte manual, que é bem bacana. Vou chamar o intervalo comercial. Quando nós regressarmos, vamos falar de como é que as pessoas têm acesso ao seu trabalho. E de mais algumas coisas que possam ficar dependentes. Tá bom. Então, jogo rápido, é no ar, outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. e estética mãos de fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para estria. Avenida 7 de setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento Popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Feiluz, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. 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 Tô de volta aqui com o artista Posso ter até um artista plástica quase, né? Não, na verdade, ainda não Ah, mas é que é o caminho Você chega, você vai trabalhando o cérebro E isso vai te dando o traço definido Aí você pode amanhã depois partir para outras coisas Na área de artes plásticas Ai, que lindo! Obrigado pelo incentivo Eu já fiz com as coisas pelas artes, eu tô te falando Que lindo! Existe uma linha muito tênue que dá pra cruzar Vai por mim Mas antes de eu te dar mais conversa, deixa eu chamar um parlatório? Por favor, Eudes Parlatório Nós aprovamos aqui um pedido de informação E um pedido de fortalecimento da segurança Ostensiva, preventiva e investigativa Nesses empreendimentos Cristal da Calama, Orgulho do Madeira, Morar Melhor A população que vive ali, as pessoas de bem Reclama muito da ausência da polícia nesses locais E os bandidos acabam tomando conta Assaltos, venda de drogas E a comissão, como a gente fez lá atrás Quando os síndicos desses empreendimentos vieram e denunciaram aqui pra comissão Nós chamamos a Polícia Civil aqui Doutor Samir esteve aqui O próprio comandante da PM na época E iniciou algumas operações Só que não pode parar por aí Além das operações, o policiamento tem que continuar Então nós pedimos esse fortalecimento da segurança Pra as pessoas de bem que vivem nesses locais Tenham tranquilidade pra viver onde elas estão Já tem muitas falhas ali De não ter creche De não ter escola, posto de saúde Estrutura mínima O Cristal da Calama, por exemplo Aquele asfalto da Calama é uma novela Até hoje não saiu Então a população sofre muito nessas regiões E a gente tem levado quem de competência Pra resolver todas essas questões E levando pra discutir Lembrando também que é muito importante O trabalho das CEAS Não só do estado, do município também Trabalhando as questões sociais Com essas comunidades Com essas pessoas mais carentes Pra que a gente tenha ali Uma sustentabilidade jurídica No trabalho da própria polícia Senão também a polícia vai lá E só enxuga gelo E acaba não resolvendo o problema maior De segurança pública Então tem que ser uma achão conjunta Segurança pública com educação Com assistencialismo Pra que a gente possa ter Um melhor segurança Nesses empreendimentos Minha Casa Minha Vida Que foram construídos ao longo do estado Não foi só na capital Isso é um problema em todo o estado Onde tem essas moradias desse tipo Então foi o que nós encaminhamos hoje E os deputados concordaram unanimemente Nessa discussão E vamos receber a semana que vem O comandante da PM aqui Na casa E vamos estar tratando melhor ainda Esse assunto Discutindo com ele Com quem manda Com quem resolve Pra que a nossa população Possa ter a tranquilidade Que ela precisa ter Camila Estou até guardando a foto Que a gente combinou Com o flamenguista E não apareceu no vídeo Que aí a gente organiza tudo E faz a peça bem linda Pra você Muito obrigada gente Por me receber Vamos repetir Só uma pergunta As tuas peças Estão indo pra fora do estado Sim Pra fora do estado E pra fora do país Já tem algumas peças Pros Estados Unidos Pra Espanha Tem peças saindo pra fora também Só repete Aí ó Paty Martela 992093480 Vocês podem entrar em contato De segunda a sexta De 8 às 18 horas Das 8 da manhã Às 18 da noite E sábado e domingo Pela manhã somente Muito obrigada Nós que agradecemos Muito obrigada Por ter tido a oportunidade De estar aqui gente Só mais nada Tem que você dar tchau também De novo Tchau gente Até o próximo programa E por hoje é só pessoal Que o grande arquiteto do universo Continue se combina a todos Com sua luz Sua vida Seu amor E eu te encontro com certeza Aqui No próximo programa Foi um privilégio Ter estado com vocês Até lá Tchau 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 Tchau